Oi minha gente, eu sou Pedro Lucas e tô aqui de novo, Pedro Lucas de Sousa Rodrigues e tô fazendo um vídeo de Minecraft, fica aí e agora vocês vão ver como é que se joga Minecraft e quando você quer acertar, vai lá nas inscrições, corra, corra, corra e acesse lá viu, aí eu tenho mais percurso para fazer, então fica aí e olhe.